E aí galerinha que segue nós aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje é pra falar sobre a marca Aldax. Bom, e mais especificamente do eixo do peão, o eixo secundário do motor da sua moto. Geralmente ele acaba espando as rosquinhas das fresas, desgasta e o peão da relação não segura mais e é hora de trocar. Bom, e é preciso saber antes que tem que abrir o motor todinho galera, descer o motor do quadro da moto, abrir ele no meio, literalmente, totalmente, pra trocar o eixo do peão. Bom, e eu vim falar hoje de uma marca muito antiga no mercado, que é a Aldax. Galera, é uma das marcas mais antigas que tem no mercado. E assim, só pra falar da qualidade que ele vem adquirindo e colocando no material ao longo das décadas, dos anos dos produtos dele. Se você tem noção, a gente colocou esses dias em duas Lander 2020, o eixo do peão. A Lander aqui tem muito torque, potência, com eixo paralelo. Bom, mas e aí, Aldax é bom? Bom galera, se o original desgastou numa moto nova, que não tem 3 anos de uso, imaginem que ele deveria ser o melhor pra ela, não deveria existir outro melhor, acabou desgastando, né? E a gente já colocou em duas motos, e até hoje tivemos zero problema, zero retorno, zero reclamações. E funcionou hoje, está funcionando perfeitamente igual ao original. Então sim, a marca Aldax está aprovada aqui por mim, está autorizada aí pra vocês, colocar na moto de vocês. E ela tem vários, tem todos os componentes da sua moto praticamente, beleza? Não é só o eixo secundário do peão não. Beleza galera? Então é isso, é muito boa, os produtos delas vêm se aprimorando com o tempo, adquirindo qualidade, o mesmo material dos originais, galera, e tem atendido as necessidades dos clientes, um valor mil vezes mais barato que o original, bem mais barato que as marcas nacionais mais conhecidas, e oferece o mesmo desempenho, beleza? Então é isso daí, qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe o seu gostei ou o seu não gostei, e se possível aí se inscreve no canal e manda esse vídeo aí pra alguém. Um abraço e até o próximo vídeo, galerinha!